Avança, Fabriciana agora avança, dia 15 eu voto no 15, para o prefeito é Dionísio, o nome forte da esperança, Fabriciana agora avança, é Dionísio, é Dionísio, é no 15 que eu vou votar, é meu voto de confiança, pra essa cidade melhorar. Dionísio é diferente, deu fim de nossos direitos, bom de trabalho e vai ser o melhor prefeito, gente da gente competente de respeito, voto no 15 Dionísio, o meu prefeito, dia 15 eu voto no 15, para o prefeito é Dionísio, o nome forte da esperança, Fabriciana agora avança, dia 15 eu voto no 15, Para o prefeito é Dionísio, o nome forte da esperança, Fabriciana agora avança, com Dionísio lá na frente, ninguém vai ficar pra trás, com mais saúde e educação a gente sonha, e ele faz, Fabriciana ou não for mais, Fabriciana já decidiu, que vai realizar, de braços dados com Dionísio, Fabriciano vai ganhar, é Dionísio, é Dionísio, é no 15 que eu vou votar, é meu voto de confiança, pra essa cidade melhorar, é meu voto de confiança, pra essa cidade melhorar.